Para me ajudar, você tem que me entender, mãe. Claro. É isso que eu quero. Quero que conversemos, que você se abra, que me conte. Confie em mim, filho. Tem uma coisa que você não sabe. O quê? Do acidente. O que aconteceu no acidente? Eu devia ter dito no momento o que aconteceu, mas eu não pude e não posso esconder mais. Fala então, filho. O que aconteceu? Na hora da batida, não era a Helena que estava dirigindo a mamãe. Como que não? E quem dirigia? O Lucas. É impressão minha, ou você está com a cabeça em outro lugar que não tem nada a ver com o streaming? É pelo lance da Mari e do Manuel? Não estava tudo resolvido já? Já. É que eu andei pensando muito no que vocês me disseram e no que o meu pai disse e decidi que eu vou falar com o Manuel. Tem certeza? E como não vai ter certeza? Se ela gosta do Manuel, não tem o que pensar. Tem que agir. Tá, e o que vai fazer? Depois do streaming, eu vou dizer tudo o que eu estou sentindo. Isso é perfeito! Amigas, eu sou sim, Maia, 100%. Maia? Né? Maia. Manuel, mais Bia. Maia. Mas não seria melhor Binoel? Bia e Manuel, combinados? Ai, gente. Binoel, ok. Então, eu sou sim, Binoel, 100%. Oi, John. E aí, garotas? A Daisy me escreveu. Ela foi selecionada na Fast Ritmo. Ai, que boa notícia! Eu sabia que ela ia passar. Se tem algo que sobra na Daisy, é o talento. Verdade. Vou mandar uma mensagem pra ela. Isso. Ela merece. E você, o que tá fazendo aqui que não tá com ela? É, eu queria ir, mas tava na correria com o vídeo e... Bom, mas eu não precisava ir porque ela ia mandar muito bem. Óbvio, a Daisy é a melhor do universo. Oi, licença, vocês viram a Pixie? Não, ela não veio hoje. É a primeira vez que ela não participa de um streaming. Não, mas o que eu vou fazer se ela é a única que sabe mexer em tudo? Não, não se preocupa. Olha, nós vamos encontrar uma solução, ok? Vamos te ajudar, relaxa. É sério? Ai, obrigada, Bia. Bom, vou lá com o Manuel. Não, nada, gente. Eu tentei ligar de novo pra Pixie, mas não atende. Vamos pensar num plano B, então. Mandei mensagem pro Kevisho e ele falou que a Pixie tirou o dia livre e não vai vir. Bom, e se adiarem o streaming pra outro dia? Não é impossível. Já anunciaram que vai ser essa hora. Não podemos atrasar nem um minuto a mais. Você pode ficar nos controles da Pixie? Eu ficar nos controles? Por que não vai outra pessoa? Eu me sinto um pouco insegura mexendo naquilo. Bom, John, você topa ficar na mesa da Pixie? Topo, óbvio. Claro. Tá bom. Vamos ficar vendo dali. Tá, maravilha. Não deve ser tão difícil, né? Tudo bem? Hum? Parece um pouco nervosa. Um pouco? Eu tô muito nervosa.